Tudo bem pessoal, eu sou o professor Pedro Queiroz e gostaria de divulgar meu livro Mandate de Segurança, Propostas para Duração Razoável e Efetividade que é a versão comercial da minha tese de doutorado em Direito Processual defendida na UERJ em 2018. Na obra, eu analiso as principais controvérsias existentes na doutrina e na jurisprudência sobre o Instituto e o concebo como um procedimento especial voltado para a tutela de um direito evidente e que, portanto, deve ser necessariamente mais célebre do que o procedimento comum. Também concebo eliminar em Mandate de Segurança como uma tutela de urgência e de evidência e faço uma série de propostas, tanto de interpretação como de alteração da atual Lei do Mandate de Segurança de forma a torná-la mais concentrânea aos princípios fundamentais do processo. Bom, espero que vocês gostem. Um forte abraço.